Música Estamos pela escola secundária no 5º lugar, escola secundária Morgado Mateus de Vila Real de Trás-os-Montes Na prova escrita teve a pontuação de 90, eu digo 90, 5º lugar, 90 mais duas décimas Porque o nome dela até é bonito, vá pronto, vou brincar a júri A Sara Gonçalves de Régua com a pontuação muito boa Temos a Rita Costa Da escola básica das pedras salgadas Deve haver uma escola básica de água mineral sem gás A Luana Félix A Luana Félix Não demorei a Luana Félix 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 Continua a Melanchegas Constantino, guardador de vacas e de sonhos O que aconteceu aos filhos e aos pintacios que Constantino colocou na Caioca? Morreram de fome. Certo. Segunda pergunta. Tem um minuto para cada pergunta. Atenção. Na obra O Mundo em que Vivi, como reagiu Rose quando solte queria viver com os seus pais? Reagia mal. Júri? Reagia mal? Certo. A resposta dá um bocadinho melhor. Diga, Júri? Sim. Muito bem, está certo. Podes sentar. Salva-te palmas. Muito bem. A tua escola é outra? Diz-me, diz-me. Peso da Régua. Peso da Régua. Terra tão bonita. Prova de conhecimento das obras para a rica de Peso da Régua. E eu vou ao número 3 Júri. Primeira pergunta. Em Constantino, guardador de vacas e de sonhos, onde arranjou Constantino dinheiro para comprar a alpista para o espaço? Das suas poupanças? Onde arranjou Constantino dinheiro para comprar a alpista para os pássaros? Das suas poupanças? Onde estávamos as poupanças? Onde estávamos as poupanças? Onde estávamos as poupanças? Na Ascha do BPI, uma caixa de drogues de depósitos, no Santander Tota. No BPR, coitadinho, não dá para comprar a alpista. Esquerda é curada. Teste tempo, tens ainda 27 segundos. Onde arranjou Constantino dinheiro para comprar a alpista para os pássaros? No Mialheiro. Certo. Segunda pergunta. Na obra O Mundo em que Vivi, como se chamava a boneca que Rose tanto desejava? Boneca mais linda do mundo. Muito bem, certo! Minha querida amiga Luana, a primeira pergunta é em Constantino, guardador de vacas e de sonhos, como se chama a avó de Constantino? Tia Elvira. Tia Elvira. Muito bem. Tens um minuto, está bem? Segunda pergunta. Em O Mundo em que Vivi, de que cor eram as meias que a avó de Rose tricotava? Pretas. Luana, estás nervosa e acertas logo à primeira? Por amor de Deus, filha. Vá, assenta que estás... Helena, descontraída. Primeira pergunta. Prova de conhecimento das obras. Helena, a tua escola é? O que é? O que é? Fernão Muguinhos. Tu não estás bem, tu já não sabes qual és. Tu queres desabafar, tu não estás bem. Não gostas da escola e isto, estás com vergonha de ser aqui à frente toda a gente. Fernão Muguinhos. Muito bem, querida amiga. Primeira pergunta. Na obra Constantino, guardador de vacas e de sonhos, qual era a alcunha de Constantino? Cuco. Cuco. Fala para a amiga daqui a pouco. Cuco. Ela acertou. Segunda pergunta. Na obra O Mundo em que vivi, em que país vivia a tia Júlio Trude? Na América, nos Estados Unidos. Muito bem. Sentar. Salve-palmas. Deu-lhe calminho. Descontraído. Primeira pergunta. Na obra Constantino, guardador de vacas e de sonhos, o que motivou uma briga entre Constantino e um grandelhão aloeirado que viera de Lisboa? A destruição da bicicleta deu. Segunda pergunta. Em O Mundo em que vivi, por que motivo terminou o namoro entre Léa e o filho do inspetor dos Correios? Repita a pergunta. Em O Mundo em que vivi, por que motivo terminou o namoro entre Léa e o filho do inspetor dos Correios? O Mundo em que vivi, por que motivo terminou o namoro entre Léa e o filho do inspetor dos Correios? Pois Léa era judia? Estão certo? Estão certo. Estão certo. Estão certo. Estão certo. Estão certo. Estão certo. Acertaram todos. Agora vou escolher a Ocalhas. Vou chamar com os envelopes. Passamos à segunda parte. E a segunda parte é a prova de argumentação. Já sabem? São finalistas. Tiveram uma prova de escrita que foi pontuada. e agora a prova da oralidade é a prova que vai computar o vosso desempenho na final distrital do Congresso Nacional de Léa. Vou chamar-lhe o livro ao número 4, a Sara. Julio. É o segundo momento da prova de argumentação. Sara. Faz a hora de vir ao palco a Sara. Ai, meu Deus. Olhava com aquela foto. Estás maldiado para te chamar? Tem culpa que tu tens feito com a prova boa de escrita, hein? Olha tanto isto aqui. Então olha quem está na final. E agora estás para olhar para mim e se encarta comigo porque é de chame. Que levantou-se, olha um do lado e disse. Ai, mãe. Sara, vamos descontrair. Tens. Também todos vão ter um minuto para argumentar perante a pergunta que eu vou fazer. Descontrair um minuto é muito tempo, hein? Ok? Pergunta para a Sara. que significa quem tem para ti as palavras. Então é a maneira de expressar como nos sentimos, o que pensamos, através das palavras podemos expressar os nossos sonhos. Comunicar a hora. Tens mais? Se quiseres dizer mais coisas, isto não és obrigado a abrir-te o seu melhor. Mas vês? Vindo que ainda falta muito tempo. Estás à vontade. Já acabaste? Sério? Não queres dizer mais nada? Não. Então podes sentar. Pergunta-me, o que mais te sensibilizou na leitura do livro O Mundo em que Vivi? O que mais me sensibilizou foi o momento em que Rose teve que deixar o avô e se sentiu muito triste e desesperada porque não sabia o que fazer. Porque para ela o avô era tudo o que ela tinha no mundo, tinha sido a pessoa com quem ela tinha vivido desde então, ela não tinha vivido com os pais. Mas no atos se sentimitão mais nada de humildes, não tinha vivido com as pessoas com as pessoas. Boa! Diogo, prova de argumentação. Descontração, um minuto é muito tempo, mas tenho que dizer. Tenho que usar a parte. Pergunta número 5. Diogo, achas que é importante que se façam concursos de leitura? Porquê? Sim, os concursos de leitura são muito importantes. Os livros são das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. Já dizia Cícero, uma casa sem livros é como um corpo sem alma. E logo, nós ao estarmos a fazer competições sobre a leitura, estamos a introduzir novos vocábulos na nossa área vocabular e conseguimos construir uma nova memória. Sabíamos que, por exemplo, ao lermos dois livros ao mesmo tempo, conseguimos ampliar a nossa capacidade para adquirir memórias. A leitura é muito importante e um bem-haja à leitura e um bem-haja a nós todos que aqui estamos a competir neste momento e que lemos livros e que a leitura é das coisas mais importantes que nós temos na vida. Rita, a tua pergunta na prova de argumentação é esta. Senta, descontrai-te. O tempo ainda não está a contar. Para ti, qual a importância de uma biblioteca? Acho que as bibliotecas são importantes porque se encontra muitos livros e os livros são muito importantes para nós. São uma grande fonte de sabedoria e alímos a biblioteca. motiva também os alunos, não só a procurar o livro, mas também a ler e a saber partilhar o espaço com outras pessoas. Tens mais tempo. Tens 35 segundos. Se quiseres dizer mais isso. Acho também que nós devemos aproveitar as bibliotecas que temos porque foram feitas para nós e é importante que nós as aproveitemos como deve ser. E agora, senhoras e senhores, temos a Helena. Se quiseres tirar o livro, vou segurar, abre aí. Helena, descontraído. Estás a ver que um minuto é muito tempo. Para encher um minuto de conversa, ui, ui. Ok. Para outra argumentação, temos a Helena e a pergunta é o que significa para ti um livro? Para mim, os livros são muito importantes porque podemos aprender coisas novas, aprender a viver. Eles podem nos ensinar várias coisas. Aprender a viver. Os livros são importantes. Aprendemos coisas novas. Se não queres dizer mais nada, não dizes. Não? Os colegas tiveram de preparar duas quadras, certo? Em que duas palavras têm de estar contidas nessas quadras. A palavra Montalegre e a palavra... Livro. Então vamos começar. Diogo, és tu primeiro. Dirigiste ao micro. Silêncio agora, que eu vos vou recitar, tá bem? Por favor, vos silêncio. Tanta gente. De onde vem tanta gente? Tanta água. De onde vem tanta água? Num mundo em que a felicidade se sente. De onde vem tanta mágoa? Dos livros, de Montalegre, das ilusões, dos náufragos da vida encalhada? Será das lágrimas dos leitores e a terra se sente naufragada? Ler um livro é viajar pela imaginação. Quero ir a Montalegre mostrar a minha paixão. Montalegre irei visitar com um livro nas mãos pela imaginação devagar. A água é fonte de vida. O livro fonte do saber. Não vivemos sem água e sem ler não é viver. Há muito, muito tempo já a data se esqueceu. Ao monte a alegria levaram e Montalegre nasceu. O PNL estimula a leitura porque todos devemos ler. É por prazer e aventura que Montalegre vim conhecer. Um livro é um amigo, pois ler é aprender. Se todos fizessem o que digo, mais sabedoria haveriam de ter. A leitura e a escrita. Em Montalegre estamos esta vila tão bonita. Para da leitura e da escrita os estudos estimularmos. É comum a gente pensar que ler é aborrecido. Mas ler é mais fácil com sorrir, correr e brincar. Aplausos